Vai experimentar, vai Sábio B&S Vai experimentar, vai 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 Experimentar, vai 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 Basse animatros Bota no zim Vai experimentar, vai Estarando, estarando Experimentar, vai Vai experimentar, vai 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 Experimentar, vai Vai, vai Fui pro rolê e ela descobriu Puta que pariu Fui pro rolê e ela descobriu Foi puta que pariu, ameaçou Tacar um pá de gaia e saiu ameaçou Tacar um pá de gaia Fui pro rolê e ela descobriu Puta que pariu, fui pro rolê e ela descobriu Puta que pariu ameaçou Tacar um pá de gaia e saiu ameaçou Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vai experimenta, vai, 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 vai Experimenta, vai, vai, vai Experimenta, vai, 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 vai Experimenta, me trair Pra ver se eu não discuto Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me cair, pra ver se eu não discuto Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo